Olá pessoal, tudo bom pessoal? Olha pessoal, o treininho aqui de Freixeira pessoal, hoje é o treino do Grêmio Zizê pessoal Olha pessoal, camisa verde contra camisa branca pessoal, é o Grêmio Zizê aqui pessoal, sábado o Grêmio Zizê aqui Olha lá, olha lá, é aqui em Freixeira pessoal, aqui no campo de Zizê pessoal, o campo de Zizê pessoal, aqui em Freixeira Olha lá, olha lá, que boa lá já tá, viu aí, viu aí, viu aí, puxa, saiu Olha aí pessoal, zero a zero pessoal, zero a zero pessoal, é, é aqui em Freixeira pessoal, o Grêmio Zizê aqui pessoal O Grêmio Zizê, é, esse passar da Biba aí pessoal, é dois de março pessoal, hoje é dois de março, é, puxa, rapaz Brincou, o ladrão veio e carregou pessoal, olha lá, olha lá, olha lá, Biba aí, Biba aí, Biba aí Olá pessoal, olha lá, olha lá, olha lá, poxa, poxa, rapaz Olha lá, olha lá, só dá o time camisa branca pessoal, só dá o time camisa branca, Biba aí, Biba aí, Biba aí Eita, poxa, aí pessoal, olha lá, olha lá, só dá o time camisa branca pessoal, o time camisa branca tá jogando muito melhor, pessoal O time camisa branca tá jogando muito melhor, Biba aí, Biba aí, não tem ninguém, não tem ninguém Tá vendo pessoal, olha lá, olha lá, olha lá, só dá o time camisa branca, Biba aí, Biba aí, Biba aí, Biba aí É aqui em Freixeira pessoal, o Grêmio Zizê hoje pessoal, 0 a 0 pessoal, 0 a 0 pessoal, aqui em Freixeira pessoal, aqui em Freixeira Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Pessoal, dá o time camisa branca, tá dominando o jogo pessoal, o menino de camisa branca tá dominando o jogo pessoal 0 a 0 ainda, mas já foi de um ataque com as duas vezes, pessoal, já foi de um ataque com as duas vezes, Biba aí, Biba aí Se liga aí pessoal, se liga aí, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, quem chuta Não tem ninguém, não tem ninguém, olha lá, olha lá, olha lá Oxa, quem vai? Não tem ninguém, Biba aí, Biba aí, Biba aí, Biba aí Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Falta pessoal, é falta pro time de camisa verde, é falta pro time de camisa verde Olha lá pessoal, olha lá, olha lá, olha lá Time de camisa verde, pessoal, falta pro time de camisa verde Quem vai? Quem vai? Poxa, pessoal. Faltou besteira. Tiro de meta, pessoal. Tiro de meta. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu não digo a vocês, pessoal. Ué. Só dá o time de camisa branca. Pipa aí. Pipa aí. Pipa aí. Olha lá. Poxa. Pé alto, pessoal. Pé alto. Falta pro time de camisa verde. Falta pro time de camisa verde. Vamos lá, né, pessoal? Vamos ver, né, pessoal? Vamos ver como é que vai sair, né, pessoal? O primeiro gol, pessoal. Olha, pessoal. Só tem três dentro da área, pessoal. Só tem três. Chegamos mais dois lá. Olha lá. Olha lá. Quem vai bater é 10. Quem vai bater a falta é 10. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Poxa. Quem vai? Poxa, pessoal. O goleiro tem muita sorte, pessoal. O goleiro tem muita sorte, pessoal. Olha lá. Olha lá. Poxa. É, pessoal. Olha lá. Olha lá. Não tem ninguém lá, pessoal. Não tem ninguém. Olha lá. Não tem ninguém. O menino prende muita bola, pessoal. O menino prende muita bola. Olha lá. Olha lá. Poxa. Quem chega? Olha lá. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Olha o contra-ataque agora, pessoal. Olha o contra-ataque, pessoal. Olha. Poxa. Vamos drivar demais, pessoal. Vamos drivar demais, pede. Olha lá, pessoal. Olha lá. Olha lá. Puxa O jogo hoje está pegado, pessoal O jogo hoje está pegado Olha lá, olha lá, olha lá Puxa, os meninos estão prendendo demais, pessoal Os meninos estão prendendo demais Olha lá, olha lá Se liga aí, pessoal Olha lá, olha lá Não tem ninguém, não tem ninguém Olha lá, olha lá Puxa Olha lá, olha lá, ataca agora o gol Se liga aí, pessoal, se liga aí E chuta Olha lá, olha lá Puxa Falta, pessoal, o time de camisa verde, pessoal Falta pro time de camisa verde Vamos lá, né, pessoal Vamos lá pra ver quem é que vai bater, pessoal Vamos lá pra ver quem é que vai bater O time de camisa verde, pessoal Quem vai bater é viu o carrinho, pessoal Viu o carrinho Olha lá, e o filho de russo Tem uns dois lá juntos Vai bater o filho de russo Olha o filho de russo Olha lá, olha lá Puxa Puxa Demorou demais, pessoal Perdeu Demorou, perdeu Demorou, perdeu Olha, eu ligo a vocês Não ligo a vocês Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá É, pessoal Tem um de camisa verde, tá em cima do matar Pessoal, tem um de camisa verde, tá É dois de maço hoje Aqui em Freixeira, pessoal Aqui no Freixeira O Grêmio Zezinho, pessoal Zero a zero Zero a zero Olha lá, olha lá, olha lá E vai, não tem ninguém O Fernando tá sozinho Olha lá, olha lá Puxa, rapaz Olha Pipita tá sozinho Pipita tá sozinho Pipita tá sozinho Puxa Quem chega Olha lá Tem dois lá, pessoal Tem dois, tem dois Olha lá Olha lá Puxa, pessoal O goleiro é uma fera, pessoal O goleiro é uma fera, pessoal O goleiro é uma fera Olha lá, pessoal Olha lá O time de camisa verde no ataque, pessoal O time de camisa verde no ataque, pessoal Pipa aí Pipa aí Quem vai, quem vai Vai bater sozinho Olha Puxa Brincou, pessoal É Dribou demais o bicho pega Olha Dribou o bicho pega, pessoal É Olha lá O time de camisa verde ainda, pessoal A bola ainda é Eita Olha aí, pessoal Olha lá Lançamento da reta de pipa O menino driba demais, pessoal O time de camisa verde driba demais Brinca demais com a bola Brinca demais Olha lá Olha lá Enxerga Enxerga Não tem ninguém Não tem ninguém Olha lá, pessoal Olha lá Olha lá Só cai em um pé de um menino de camisa branca, pessoal Só cai em um pé de um menino de camisa branca Tiro de merda, pessoal Pro time de camisa verde Tiro de merda pro time de camisa verde Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha lá Olha lá Olha lá Puxa Não tem ninguém, pessoal